Saque, saque Logo cê viu O que também venceu Ela é bela Por que não com ela Saque, saque Mas acontece que eu Eu tenho esse vício De gente difícil no amor Alguém lá do início me aplicou E me fez louca Me fez pouca Me fez o que sou Difícil Nem sempre Nem interessa se eu recomendaria É tão depressa Nem quero pensar Quando a picada vem Mais paixão e gozo Se sabe se vicia Aí garota Eu gosto Assim Difícil Mas eu disse não Eu não vou O que eu sei Deja Bem Em Mas eu disse não Eu mandei o sonho Eu pensei Eu pensei